Olá querida Paz, aqui é a Adriana de Paula do Ministério Mel, Mulheres que Edificam Lares, Devocional 40 Dias de Oração Mães e Filhos e hoje é o vigésimo primeiro dia da parte 2 onde nós estamos orando pelos filhos com o tema Ore para que Deus livre os seus filhos das tentações sexuais, a leitura bíblica está em 1 Coríntios capítulo 6 verso 18 Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo Vivemos em uma sociedade saturada de sexo, as imagens sexuais e mensagens da mídia erotizadas bombardeiam principalmente a mente masculina A mente do homem é invadida por aquilo que ele vê nas ruas, na televisão, na internet, nos outdoors O homem é despertado sexualmente a partir da visão, por isso o inimigo joga duro usando a mídia com suas imagens sensuais até para vender margarina Ter uma mente pura é uma batalha que todo homem enfrenta É de responsabilidade de nossos filhos rejeitarem que entre em sua mente e desça ao coração tudo aquilo que pode atraí-los sexualmente É claro que as meninas também enfrentam tentações em relação ao sexo, mas de maneira diferente, já que a mulher é despertada pelo toque e pela audição Diante de tantas tentações que nossos filhos enfrentam, devemos estar atentas e em oração para que Deus os livre das astutas ciladas que o inimigo prepara de forma sutil para derrubá-los Ore para que os seus filhos reconheçam a gravidade das tentações sexuais presentes na sociedade e estejam alertas para resistir a elas Buscando a ajuda e a força de Deus 1 Coríntios 10 e 13 Ore pedindo a Deus que ajude os seus filhos a enfrentarem as tentações que tão de perto os rodeiam Hebreus 12 verso 1 Ore para que eles desenvolvam uma mente pura e guardem seus olhos e pensamentos contra as imagens e mensagens sensuais que os cercam Buscando refúgio na palavra de Deus para manter a mente pura como diz o Salmo 119 verso 9 Na tradução NVI Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra Ore para que os seus filhos estejam sempre atentos a palavra de Deus Observando a palavra de Deus Vivendo de acordo com a palavra de Deus Para ter uma mente pura Uma vida de santidade que honre ao Senhor Ore para que os seus filhos não coloquem coisas impuras diante dos seus olhos Para que Deus os liberte do vício da pornografia Para que a mente deles seja lavada e purificada pela palavra de Deus Amém Amém Oremos Querido Deus, querido Pai Eu quero te agradecer Por mais um dia de oração, de intercessão, de clamor Pela vida dos nossos filhos, ó Pai Nós estamos guerreando e lutando em oração Sabendo que o Senhor está na frente Que o Senhor nos dará vitória Que o Senhor está guerreando pela vida de nossos filhos, ó Pai E hoje nós estamos orando para que o Senhor Os ajude a vencer as tentações sexuais Para que o Senhor livre os nossos filhos De tantas tentações que eles estão tão expostos através da mídia Através das redes sociais, novelas, séries, outdoor E o convívio deles na escola, faculdade, no trabalho, ó Pai Guarda, Senhor, os nossos filhos Livra, Senhor, os nossos filhos do laço, do passarinheiro Do laço que o inimigo tem arquitetado para seduzir Para laçar os nossos filhos, ó Pai Guarda, Senhor Os nossos filhos vivem cercados Em uma sociedade saturada, Senhor, de sexo Os nossos filhos, Senhor, são constantemente tentados, ó Pai Tantos os nossos filhos homens quanto mulheres Ó Deus, o inimigo não escolhe sexo nem idade Para tentar derrubar os nossos filhos Mas maior é o Senhor que está com eles, ó Pai Guarda, Senhor, os nossos filhos de pecarem contra o Senhor Guarda, Senhor, os nossos filhos, ó Deus, de pecarem contra Ti, ó Pai Que os nossos filhos sejam fortes o suficiente Com a Tua ajuda, com a Tua força, com a Tua graça Para enfrentarem, Senhor, as tentações que tão de perto, Senhor, os cercam Os rodeiam, como diz a Tua palavra, ó Deus Ó Senhor, guarda, Senhor, os nossos filhos de pecarem contra Ti Que eles tenham uma mente pura, Senhor Que eles desenvolvam uma mente pura Limpa, Senhor, a mente dos nossos filhos, ó Pai De todos os pensamentos, de todas as imagens e mensagens sensuais que os cercam Que os nossos filhos possam se esconder Ao observar a Tua palavra Que a mente deles possam se manter puras, ó Deus Ao observarem a Tua palavra, como diz o Salmo 119, Pai Ó Deus, tire da frente de nossos filhos coisas impuras Que eles possam, Senhor, resistir a tudo aquilo que invade a mente deles Que eles possam, Senhor, varrer da mente deles através da Tua palavra Coisas impuras, ó Pai Para que eles não pequem, ó Deus, contra o Senhor Deus, liberta, Senhor, os nossos filhos do vício da pornografia Tenha de misericórdia, Pai Liberta, Senhor, liberta, ó Deus Para que eles tenham uma mente, Senhor, purificada e lavada pela Tua palavra Deus, nossos filhos, sabedoria e discernimento para evitar situações Para evitar lugares Para evitar ambientes Para evitar pessoas Que os expõem desnecessariamente às tentações sexuais, ó Pai Eu oro para que os nossos filhos sejam corajosos em resistir ao mal E buscar o que é bom diante de Ti É o que eu te peço em nome de Jesus Amém Amém, querida Esse devocional é a leitura sublinhada e comentada do livro 40 dias de oração, mães e filhos Adquira agora mesmo a sua cópia no site da Mel Loja.mulheresquedificam.com.br Ou pelo Instagram da Mel Mulheresquedificamlares Um beijo Fica na paz Fica na paz Aplausos Aplausos Amém.